Oi, oi, estamos na rua, estamos na rua, estamos na rua, bonito, bonito ficou, o que eu posso dizer, o que eu posso dizer, que muito bonito, mesmo desse ano eles dizem que vão economizar, luz, mas ficou, ficou bonito, quero atravessar, olha que estrela grande, ficou bonito, essas estrelas, vocês podem comparar como foi ano passado e como é agora, é assim, bonito, olha só, rua de Lisboa, rua de Lisboa, espírito natalino, eu já estou aqui, já rapidinho vou carregar meus vídeos e vou para o evento do comentário da cesárea, desse lado apagou uma parte, acabou de apagar, mas olha que estrela, bonito, esse prédio também, está tudo iluminado, bonito, bem bonito, muitas estrelas, sim, e já é mesmo escuridão, seis horas da tarde e já é escuridão, quem visita Mindelo toma cuidado, nessa hora dizem que tem mais assaltos, fica mais perigoso andar com dinheiro, andar com celular, e assim, por isso, por isso assim, esse vídeo vai ser curto porque eu estou com pressa, meu café royal.